Música Oi e aí catenhos, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje vai ser... Era pra ser uma rotina da noite, mas no fim começou a chover, gente Tava... Não tava uma chuva cal... Ô meu Deus, tô com a dicção perfeita, hein? Não estava uma chuva calminha, sabe? Tava travejando, tava dando uns raios Então, enfim, na hora que eu vi que tava chovendo Eu já fui na hora tomar banho Porque vai que dá uma da força de casa cair E eu ter que tomar banho no gelado, né? Sem o animado Peguei os pets, coloquei eles no sofá também Porque tava bem gelado, então deixar eles no chão Tava dando um dó Então eu fui lá tomar meu banho Bom, pessoal, não sei se vocês estão ligadinhos No Toca Life World, mas ele já lançou A atualização dos produtinhos De skincare, mas até agora Eu não comprei, eu não sei se eu vou comprar tão Já assim, mas quando eu comprar Eu prometo que trazer um vídeo pra vocês E comentem se vocês querem que eu mostre A minha reação com os produtos Que pode não ser tão boa Porque eu dei uma olhadinha no pacote E eu não achei tão legal assim Sabe, gente? Eu esperava mais, mas tudo bem Daí eu coloquei esse roupão maravilhoso Porque tava bem frio pra mim ficar de toalha, né? E depois eu também peguei uma máscara Eu fiquei parecendo aquele doce Moranguete, sabe? Chocolate e morango Enfim E depois eu fui tomar meu banho Como eu disse, né? Foi um banho bem relaxante E eu tive que esperar tipo 4 mil horas Só pra esquentar o chuveiro Que tava muito gelado Mas quando esquentou Ficou uma delícia E eu vou fazer um banho bem Eu ia ab알inha E eu fiz um banho bem E eu acho um banho bem Tchau, gente Em Para Amém. 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 Depois do meu belíssimo banho de princesa, eu fui colocar o meu pijama e secar o meu cabelo, pentear e passar uns sprayzinhos também. Eu não faço skincare noturna, gente, porque não tenho tanto produto assim, mas quem sabe eu comece a fazer, né? Então de noite mesmo eu só passo uns creminhos no cabelo, no corpo e tudo mais. Depois que eu tinha terminado de me arrumar, né, eu desci e eu vi que os pets, gente, estavam congelando, eles estavam com muito frio. Então eu resolvi abrir a cama do sofá, que ela tava com algumas cobertas, então eles ficaram nas cobertas e até dormiram, não demorou tanto. Porque convenhamos, quando tá quente você só quer dormir, né? É, pelo menos eu sou assim. Enfim, depois eu fui aproveitar e fazer a sopa, que eu ia fazer porque tava frio, né? Ignorem que do nada surgiam uns objetos, é que eu tinha colocado a louça, né, guardado. Depois que eu tinha colocado a sopa pra ferver, eu fui ver algumas mensagens que tinha pitado. E era a Rebeca avisando que eles iam demorar, porque tava um trânsito medonho. E, bom, gente, eu fiquei um pouco triste de saber que eles iam atrasar, né? Mas depois eu fiquei até que feliz, porque eu lembrei que tinha uma série que eu tinha que maratonar. Que eu tinha que assistir, na verdade, porque eu tinha esquecido dela. Então eu fui lá assistir, né, e ela é muito boa. Bom, gente, tinha se passado bastante tempo, acho que uns 30, 20 minutinhos. Daí todo mundo já tinha chegado e todo mundo correu pro chuveiro. Eu não sei quem tomou banho primeiro, mas eu sei que deu briga, porque eu escutei todo mundo gritando, viu? Mas, enfim, e, gente, aqui tá um pedacinho da minha série e eu super recomendo, porque ela é muito boa. Só que os episódios, eles são muito longos, gente. Dura, tipo, 20 minutos, 30, então eu consegui só assistir um episódio até o povo chegar. Uma quebra de tempo aí, mas tudo bem. Todo mundo já tinha tomado banho, colocado pijama. E, bom, depois a gente foi comer, mas eu não gravei, porque é bem chato gravar comendo sopa, né? Mas tudo certo. E, bom, gente, foi isso o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Comenta aí se na sua cidade tá frio, porque na minha tá variando. Tá frio, tá calor, enfim. Mas é isso, um grande beijo e tchau, tchau!